Aqui tem alguma coisa, pera A alavanca tá aqui, ó Ah não, aonde? Achei, tá aqui na vermelha Ah, boa, nossa, tá do lado da porta, ufa Boa Agora se eu colocar aí A porta tá aberta What? Como assim? Tá nada, o importante é que tá a nosso favor Tá, vamos lá ver Tem que ter um monte de coisa, vamos ver Tem ovo, seed, vou pegar aqui Tô pegando, tô pegando E tem carvão também, véi Tá, ó, aqui tá dizendo aqui assim, ó Ache um jeito de craftar um bolo com os materiais dados Agora você pode quebrar blocos nesse nível Tá, então, ah, tem madeira Tem madeira É só a gente pegar e fazer crafting table Eu já recebi aqui os negócios pra fazer o bolo Eu já tenho o ovo Eu só não Tá, é só fazer o açúcar só É, o açúcar tem cana aí Aham Eu não lembro do craft exato não Mas na bancada de trabalho aparece Ah, é, é mesmo, né Aqui no PE é diferente, verdade É como se fosse um to many items Aham, ok Joguei açúcar pra você aí, ó Vamos lá Aqui o bolo A gente, eu vou precisar de Oh, de leite Você não matou nenhuma vaca não, né Não, tem uma vaquinha lá Tem uma vaquinha lá fora Então ela vai precisar de fazer balde também Mas a gente não tem balde E agora, hein Caraca, pera Será que a gente tem que craftar uma picareta e pegar iron? E ferver o iron? Será que vai ter minério pra cá? Porque aqui a gente pode quebrar os blocos Sim, né Vamos quebrar aqui Vamos fazer uma picareta de boas Só pra nós testar Aham, deixa eu pegar aqui as coisas pra fazer picareta O ruim é que embaixo da grama aqui tem obsidian É verdade, vou precisar Porque eu recebi carvão Recebi carvão Então provavelmente Né É... Tem iron pra ferver Não ia ter sentido Em algum lugar vai ter Pera, será que a partir dessa portinha tem alguma coisa errada? Ó, achei aqui Achei pedra e provavelmente aqui Achei ferro também Achou? Achei Boa, então eu vou craftar aqui rapidão a picareta É... Você tem... Pega... Ah não, você não tem nenhuma picareta aí, né? Não Tá, eu não tenho os ingredientes Caramba, cadê minhas madeiras? Ó, eu vou dropar uma madeira pra você Não, não tenho Ah, realmente Pera, pera Não, pera aí Pera aí É que eu esqueci de deixar o mano bruto, sabe? Uhum Então aí moiou Ahn... Tá Deixa eu vir aqui Madeira Tá, x4 Pronto, consegui fazer Agora... Ai, não! O que aconteceu? Mano, eu não fiz isso Ufa, eu não fiz Você não fez uma picareta? Eu não fiz Não, eu quase fiz merda, Robilde Quase Não cheguei a fazer, não O que você fez aí? Eu tinha... Quase que eu fiz alçapão de madeira, tá ligado? Nossa Pera, deixa eu pegar aqui as pedrinhas Só vou fazer uma picareta de pedra mesmo, né? Eu acho que não vai precisar de mais Então, é basicamente isso Não vai precisar de nove iron, né? Porque são três baldes Não entra na minha frete, Robilde Que eu bato mesmo Tá, vamos lá Já percebi, né? Tá, fiz a... Já fiz a picareta de pedra Tô a picareta aqui, ó De madeira Eu ia falar... Não, tá, eu pego as pedras Nada, não Vai lá Só me observe as minhas habilidades Vou ficar aqui de vigia Pra ver se acontece alguma coisa Sim Na verdade, não vai acontecer porcaria nenhuma, né? Mas ok Ok, ok, ok Falta pouquinho iron, acho Não tampa Se você tampar eu aqui embaixo, Robinho O que vai acontecer? Eu vou ficar brabo Hum, então tá bom Eu vou dar rage E eu vou te matar ainda, capricareta Você vai ter que voltar lá pro começo Vai ter que passar o parco Ó, ó Eu fiz uma escadinha pra você aí, ó Ó, não reclama não Ó Nem falo nada, não Tem uma escadinha aí, ó Mano, eu preciso saber Aonde que eu vou arrumar oito pedras Uma, duas Aí, ó Tem uma pedra aqui Tem uma aqui também, ó Aqui, ó Do lado direito Nossa, tem bastante aqui do lado direito Tô loucão Achei que não tinha Achei que era, tipo, limitado Igual os iron Tá Vai ser perfeito agora A gente vai lá fazer o nosso forninho Eita, Giovana O forninho ca... Não, Will Aí, ó Vai fazer essas pedras Calma aí, calma aí Vai cagada Pera aí, pera aí Vou pegar a extensão ali Tá, vamos lá Fiz a fornalha aqui já Hum, agora o que o Will vai fazer? Vai usar aqui Vamos fazer carvão Porém, eu preciso de madeira, Robilde Como proceder? Eu tenho madeira aqui É, dá pra gente fazer um car... Você tem um carvãozinho aí? Não, só tem o bloco de carvão Vamos fazer um carvão vegetal, então Coloca aí A sua madeira Hum... A minha madeira não tá dando pra colocar Ah, tem que clicar no de baixo Tinha esquecido disso Não, mas aqui, ó Carvão vegetal tá de boas Mas dava pra fazer também o carvão já Eu já tenho pedra de carvão, sabe? Aham Hum, não ia mudar muito É que eu sou anta mesmo Tá, peguei aqui o carvão gevetal Não vai dar Sabia que não ia dar Roubei sua madeira Ok Agora a gente coloca aqui o carvão E aqui a madeira Vão fervendo bastante já Deixa eu ver se dá pra colocar mais Aê, ok Agora é fácil Extremamente fácil Eu tô achando que a gente vai ter que fazer também mais alguma coisa Eu acho que a gente vai ter que fazer alguma plantação pra cá, ó Porque tem essa terrinha arada aqui Não, mas... Será? Vê aí na bancada como que tá o crédito Ai, verdade Vai precisar de trigo, mano Mas eu tenho osso aqui Eu tenho pó de osso também Verdade É facinho, ó Uh Eu tinha esquecido que precisava de trigo o bolo Ai, ai Sobe Boa oizão Pronto Já fiz os trigo Agora é só pegar aqui Rabiud Fala Essa parte aí do carvão é com você Pegou os carvão? Peguei Você tem ovo aí? Eu tenho Dois Peraí Nossa, eu joguei fora Agora coloca o ferro aqui na fornalha Rabiud Joguei o ovo fora Eu tenho um aqui Eu tenho um De boa Mas precisa de dois ovo Não Será? Fazer o bolo é Uhum O bolo é apenas um Olha aí, olha aí Ah, é um ovo Uh Nossa, eu não sei como que eu joguei meu ovo Mas ok Hum, agora é só colocar as coisas aqui Me taca o ovo Tacou? Eu deixei o ovo lá no baú, né? Pra se prevenir Você já quebra o ovo de novo E os iron? Pera Coloca aqui os iron Ok Agora não deixa ferver aqui os nove áreas Enquanto vai pra jantar, né? É, eu vou ali procurar uma vaca ali, né? Porque já fica mais fácil Sim, vai lá Que eu vou Esperar pra ferver três iron aqui Bom, gente Tá aqui no último iron, né? Eu falei assim Ah, não Eu não vou esperar ferver todos os iron aqui com vocês, não Porque não é muito legal, né, Rabiud? Ficar esperando fazer os iron não é muito legal Agora eu estou com medo Vamos direto no balde Eu estou com medo de fazer caquinha Mas ok Vamos lá Pegar um aqui Outro balde E outro balde Pronto Peguei três baldes Agora a gente coloca aqui no inventário Os três baldes Dá um balde pra mim Dá um balde pra mim Que eu sou fazendeiro, cara Aí Ai, joguei os três Eita Calma aí Vou colocar aqui no baú Tá, coloca aí Deixa eu pegar aqui Pronto Dois Ok, tá bonito Vamos atrás das vacas Vaquinhas Cadê vocês? Uhul Vamos lá pegar o leite da galinha, né? Você tem trigo aí? Tenho, mas eu não vou gastar com a galinha Não Trigo pra chamar vaca Ah, sim, sim Verdade Pera Vacas Nossa, tem muita vaca aqui Nossa, mano Eu coloquei o trigo na mão As vacas veias Brincadeira Ai Nossa, eu bati em vez de clicar em ordenhar Achei que era igual no Minecraft De celular De PC Eu nunca tinha ordenhado uma vaca Mas eu tô gostando E ó Toma cuidado Porque aqui pelo menos no meu O balde tá bugado Se você pega o leite assim Já toma automático Sim Eu tive que jogar uma poção aqui Pra não Pra não coisar Tá Já peguei aqui os dois baldes Só ir lá Vamos lá, Robiode Eu vou colocar o meu balde de leite lá no baú, né Porque senão tem aquele risco de perder, né Não quero perder Ou de você tomar, né Aí vai ter que voltar a pegar aqui na vaquinha Não é legal Não, não é legal Se você perder seu balde Você não sabe Nossa Nossa, acabou com a nossa série É isso que é legal Pega aí também o ovo Pega o ovinho aí É isso que é legal do Minecraft Pocket Edition, gente Se você errar, perdeu Se você errar, que perdeu Não tem, não tem como usar cheat Não tem Ou é ou é, tá ligado Hum, tá Vamos lá Pronto, fiz um bolo Aqui o bolo E agora? Tem uma portinha aqui, ó Tá, o que eu tenho que fazer com esse bolo? Você não pode quebrar mais blocos Coloca o bolo aqui Que bloco? Você não pode quebrar blocos Coloca o bolo aqui Entendi Tá Nossa Nossa Que massa, mano Abriu a porta Que fera Tá, vamos lá Nível 10 Caraca Coloca tudo do seu inventário aqui Mano, é parkour com lava Eu tenho quase certeza Tá, mas a gente tinha que dar um Tinha que ter um jeito de pegar checkpoint, Robin Hood Senão vai dar muita merda, véi Muita, muita, muita merda, gente Sério Tá, coloca aqui Coloca aqui Nossa, olha que da hora A gente vai ter que resolver uma conta, tá ligado? Nossa, e a conta não é daquelas Um mais um não, hein Pera aí Que eu só chegar, não Só tô colocando as coisas aqui no baú Vamos lá Coloca aqui Coloca aqui Aí Faltam os últimos itens E pronto Ahn Mano Sério Ô, ô Tem que ter um checkpoint aqui, véi O que que é que na plaquinha mostra? Vai ser parkour com lava? Não É provavelmente pra guardar os itens Quer dizer que não vai morrer, tá ligado? Ó Você é bom de matemática? Sou Eu caí aqui sem querer de novo, como sempre Ai, pera Resolva 11 vezes 5 Vai dar 55 Mais 4, 59 Menos 8, 51 Tá Você caiu na certa Só pra variar Sempre eu caio na certa, né? Vamos lá Tem quantia de matemática? Parabéns, você ganhou meu mapa Agora escolha uma das alavancas e puxa Mano, isso aqui é troll Isso aqui é troll, véi Qual você escolhe? A gente guardou nossos itens lá Provavelmente não é o final, não Né? Vamos lá Qual que não é puxa? Robinho, a gente vai fazer uma loucura? Vamos Cada um puxa uma alavanca Então vai Mano, vai dar merda Conta isso Conta até 3 1 2 3 Ahn Pronto Ué O que aconteceu? Os panos foram enganados Também acho Pera, pera Vamos lá Não Então a gente volta aqui Puxa só essa Ih, será que vai ter que ser assim mesmo? Vamos ver Ahn Acho que acabou o mapa mesmo Acho que é só zorra Seguir com nós Pera, deixa eu quebrar aqui pra nós ver Opa Ai Mano, tem coisa ali em cima, hein Não é possível que tenha acabado aqui, mano Não, não pode acabar assim o mapa Vou ficar bem triste Parece que tem alguma coisa ali em cima, hein Pera, vamos subir lá, mano Acho que não acabou o mapa não Acho que tá bugado mesmo Pera Vamos fazer aqui uma escadinha, ó Básica Pera A gente faz assim Assim Ok Já dá pra subir Acho que acabou o mapa Acabou o mapa mesmo, gente Acabou o mapa Peraí, peraí É, acabou o mapa Realmente Ah, mas o mapa foi fera, mano Na moral Sério Eu sei Deu pouco vídeo Mas é assim mesmo, gente Minecraft Pocket Edit Eu não sei se quer mapa de que tamanho Mas a gente vai tá achando mais mapa aí Pros próximos vídeos Óbvio, né Então Nossa, essa série foi muito legalzinha assim, né De mapa Vamos continuar aqui com nossos mapas Futuramente a gente vai fazer uma série com mods, né Assim que sair já os mods da 13 0.13.0 Por que a gente não tá fazendo ainda? Porque a gente não quer usar a versão antiga Então A gente pensou assim Ah, não vai ser tão legal, né A gente tem que esperar sair as coisas atualizadas Com o resto do ano e tudo mais Então É isso, Robywood O que você fala aqui da nossa minissérie? O que você tem a dizer? Então Eu gostei bastante do mapa aqui, né Tem bastante coisa que eu nunca tinha visto E pro Minecraft Pocket Edition aqui O mapa tá bem fera, hein Mano Sério Eu gostei muito daquele Sparkour lá Mesmo sendo difícil Muito Muito boa ideia Muito Muito da hora esse mapa Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Amo vocês Um beijo E Tchau Fui